Cães e gatos machos podem ser beneficiados com o serviço de microchipagem realizado de graça pela Secretaria Municipal de Saúde através do CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses aqui de Três Lagoas. O microchip serve como identificação eletrônica dos animais em caso de perda ou furto. A gente acompanha mais detalhes desse trabalho agora na reportagem da Tati Simon. A tecnologia a favor da segurança e da saúde dos animais domésticos. Isso parece até coisa de filme ou futurista demais, mas é real. O serviço de microchipagem em cães e em gatos tem essa tarefa. E já é mais uma realidade em Três Lagoas por meio do Centro de Controle de Zoonoses, conforme explica o coordenador do CCZ, Everton Ottoni. O microchip é o tamanho de um grão de arroz. Ele tem dentro dele uma numeração, que é identificada através de aparelhos, de leitores. Depois de inserido no animal, você consegue fazer essa leitura. E aí o aparelho detecta um número ali com 15 números. Esse é o RG do animal. Então essa leitura é feita antes do microchip. O animal é passado nele para ver se ele já não possa ser microchipado. Aí depois você insere e lê no animal, para comprovar que foi inserido esse microchip. E ele vai servir do quê? É um controle, é um registro. Esse animal recebe essa numeração até a morte dele. Se esse animal for abandonado, ele pode ser identificado. Vai ser passado esse leitor. É um controle, entre aspas, um GPS, mas ele não é eletrônico, porque não é permitido isso, né? É nem ou nada eletrônico dentro do organismo do animal. Só por fora, por coleiras. Então, além disso, esse microchip, ele também traz uma medalhinha, que tem o QR Code. Essa modernidade, é possível fazer essa leitura no celular. Se tiver perdido, se o animal for dócil, qualquer pessoa pode chegar. Se tiver pendurado na coleira, se o animal andar com ele, consegue ler e identificar ali os dados do animal, o nome, dados do proprietário. E para o tutor atual, chega no e-mail dele onde foi feita essa leitura. No microchip, contém uma série de informações, tanto do animal, quanto do tutor dele. Dados como o endereço e o telefone do proprietário, e também se o animal possui alguma doença ou se faz uso de medicações. Isso já está na lei de posse responsável estadual, do Estado, desde 2005, que é necessário fazer a identificação desses animais. Então, para sair para fora, para o exterior, hoje, nenhum animal sai se não for microchipado. Então, essa é a atualidade, as tecnologias que vêm gerando. Por enquanto, o serviço é prestado somente a cães e gatos machos. Em média, 10 animais passam aqui pelo castramóvel. A maioria dos tutores acaba aceitando, sim, o serviço de microchipagem, que é feito de graça em, no máximo, meia hora. Olha aí o Duque, de 3 aninhos, chegou para ser castrado e também recebeu a microchipagem. Ah, é ótimo. Gostei, né? Nem pensava que ia ter essa vantagem aí para a gente, viu? Foi ótimo, viu? Não pensava de ter, não, viu? Mas como tem, eu estou satisfeito. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. O pet foi a dona Neuza, moradora do Jardim Nova Americana e mãe do molequinho. Amei, amei. Acho muito interessante que eu já tive cães roubados de raça, um shih tzu. Então, a gente sofreu muito com essa perda. Então, agora eu não quero mais ir, esse microchipado, né? Dá mais garantia para a gente, né, o dono? De graça. De graça. Já é o terceiro cão que eu castro aqui. Acho de excelência o tratamento deles. A dona Neuza sabe a dor que é ter um bichinho furtado. E para diminuir casos como este e combater os crimes ambientais, que o microchip funciona. Conforme explica a secretária municipal de saúde, Elaine Fúrio. Esse chip é um chip de identificação, onde terá o nome desse tutor, os dados desse tutor, como telefone, endereço. O que vai facilitar para a gente, no caso de roubo, no caso de perda desse cão, né? Ou então, também, no caso de maus tratos. A gente vai conseguir, então, através desse chip, identificar quem que é o tutor desse cão ou, então, desse gato. O serviço é prestado de graça e, para ter acesso, é necessário fazer o agendamento antes, direto no Castramóvel. O trailer está atualmente estacionado no CI do bairro Novo Oeste.